Meus irmãos, graças, misericórdia e paz do Senhor Jesus, muito bom voltar em mais uma quarta-feira para mergulharmos na boa teologia e compreendermos o que é que o Senhor tem para nós nessa noite. Ele sempre tem algo bom reservado às nossas vidas, mesmo quando nós estamos atravessando vales e desertos, nós precisamos de compreender que do alto do seu trono, na sua majestade, na sua soberania, a forma peculiar como ele cuida da história da humanidade e nos conhece nas necessidades mais básicas, ele está sempre preparando algo muito sublime e maravilhoso, de modo que nós não devemos desprezar os vales, nós não devemos desprezar os desertos da vida, porque eles cumprem uma agenda de Deus e eles visam aperfeiçoar o nosso ser, o nosso caráter e o serviço que nós devemos prestá-lo. Eu quero convidá-lo e convidá-la nessa noite, abrir a escritura no texto de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos, Romanos, capítulo de número 8, versos do 26 até o verso 30, é o texto para a nossa instrução, para a nossa edificação nessa noite. Como nós queremos expor as escrituras e vamos de fato fazer uma exposição bíblica, nós vamos ler a passagem, vamos orar e você mantém a sua Bíblia aberta, a proporção que a gente vai falando, você vai conferindo lá na passagem bíblica, se tudo está de conformidade com aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Foi assim que procederam os crentes de Bérea, eles ouviam e avaliavam, se de fato aquilo que estava sendo falado correspondia à verdade da escritura. Vamos lá, vamos ler uma voz? Romanos 8, do 26 ao 30, é o texto para a nossa instrução nessa noite. Em uníssono, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobre a maneira, com gemidos e inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua fronte, você que está em casa, também faça isso se você pode. Desligue-se agora do aparelho celular ou do entorno daquele que pode incomodar esse tempo de oração. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, o amado da nossa alma, nosso Supremo Pastor e amado Redentor, é por ele, meu Senhor, por seu sacrifício eterno, perfeito e suficiente, por sua morte vicária e substitutiva, que nos achegramos ao trono da tua graça, reconhecendo quem somos, pecadores, ainda que regenerados, fazendo eventualmente e acidentalmente aquilo que é mau aos teus olhos, reconhecendo também quem tu és, Deus gracioso, bondoso, misericordioso e longânimo, que nos preserva a aliança, porque és fiel ao pacto, ao conserto que fizeste com teu Filho, no qual fomos incluídos de forma graciosa e misericordiosa. Como ovelhas do teu redio, povo do teu pastoreio, nós suplicamos nessa noite, que como o lavrador prepara a terra para lançar a semente, assim também, meu Senhor, nós te suplicamos que prepares o nosso coração para que a boa semente que será lançada, encontre guarida, produza frutos, e esses frutos, e esses frutos promovam a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem oramos, amém. Meus irmãos queridos, Romanos 8, 28, é seguramente um dos textos mais conhecidos da Escritura, esse texto já foi comparado a um travesseiro, onde nós podemos reclinar a nossa cabeça e descansar na obra da providência de Deus, Romanos 8, 28 é tão conhecido que termina ofuscando na mente de algumas pessoas, a importância das informações contidas nessa unidade textual. Nós temos aqui o apóstolo Paulo, que é o autor desta carta, produzida por volta do ano 58, desta era, chamada era cristã, e com o objetivo de tratar de um tema muito importante, que é o tema que envolve a justificação pela fé, Romanos é seguramente a mais formal de todas as cartas do apóstolo Paulo, ela está dividida em duas grandes sessões, a primeira sessão Paulo vai tratar de questões teológicas ou doutrinárias, e ele o faz do capítulo 1 até o capítulo 11, a segunda sessão Paulo discorre sobre aspectos práticos, daquilo que nós conhecemos na teologia como a ortopraxia, capítulo 12 ao capítulo 16, ele se debruça a falar sobre aspectos do cotidiano da vida cristã. É nesta carta, inspirada pelo Espírito, palavra de Deus, autoritativa e inerrante, que encontra-se o texto que despertou os sentidos e provocou arrependimento de pecados ao grande reformador luterano Martinho Lutero. É aqui também que nós encontramos doutrinas que sustentam a nossa vida e que amparam a nossa cosmovisão. O texto lido é o reflexo de uma profundidade teológica, onde Paulo vai tratar sobre, mesmo dentro de uma unidade textual, três temas distintos. Ele fala sobre oração e sobre a importância da oração, ele fala sobre a providência de Deus, mas ele discorre também sobre aquilo que é definido na teologia sistemática como a soteriologia, apresentando de forma reduzida, na última sessão da passagem, aquilo que nós conhecemos como a Ordem Salutes. Eu quero inicialmente expor esse primeiro tema dentro dessa unidade textual, versos de número 26 e 27, pois aqui Paulo vai tratar sobre oração. E o texto, ele é bem claro já que no verso 26, ele fala que o Espírito semelhantemente nos assiste nossa fraqueza e ele vai justificar, porque essa assistência, ele diz que é porque nós não sabemos orar como convém. Mas ele diz ainda que o mesmo Espírito intercede por nós sobre a maneira congemidos e inexprimíveis. O 27, fortalecendo as ideias que nós encontramos no 26, o apóstolo reitera suas informações quando diz, e aquele que é som dos corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Há algumas questões aqui que nós precisamos inicialmente entender, Paulo está falando sobre oração, você pode perceber pela leitura dos versos 26 e 27, que Paulo menciona que há aqui três pessoas envolvidas na oração, e ele inicia falando de nós, ele diz, nós sabemos, também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então primeiro, Paulo nos apresenta, ele se apresenta, ele apresenta a igreja a quem ele está endereçando esta carta, e quando faz, ele apresenta essa fraqueza, essa condição limitada diante de um aspecto tão importante da vida do cristão. Nós somos estimulados pela Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, a ter vida de oração. Dificilmente você lerá alguma passagem da Escritura, algum livro, onde você não seja estimulado a orar. Nós entendemos a oração, do ponto de vista da teologia reformada, como um meio de graça. Ou seja, a oração é uma forma pela qual Deus resolveu abençoar o seu povo. Mas Paulo faz essa afirmação aqui, nessa tria de envolvida, nesta oração, que nós não sabemos orar como convém. E a justificativa aqui é objetivamente por nós sermos fracos, daí esta fraqueza nos impedir a orar como a Escritura exige, a orar como convém, do ponto de vista da importância desse meio de graça. Meus irmãos, queridos e amigos, nós precisamos inicialmente responder a uma pergunta textual. No que é que consiste aqui esta fraqueza? E a resposta não pode ser outra, senão na limitação humana devida ao pecado. Ao pecado não somente original, mas ao pecado factual, que tira o estímulo, que tira o brilho e que resolve diminuir a importância da oração como um meio de graça. Então entenda inicialmente, primeiro, que nós temos estímulo na Escritura e precisamos de entender a importância da oração. Entenda inicialmente que muito embora haja estímulo, recomendações e imperativos para orarmos, o apóstolo afirma que por sermos fracos, nós não sabemos orar como convém. Então as primeiras pessoas envolvidas no ato de oração, são aquelas a quem Paulo endereça a carta. Obviamente, criando uma conexão entre essa relação anacrônica, pretérita, nós vamos também nos incluir como aqueles que receberam como legado esse escrito. Então, inicialmente, nós precisamos entender que as nossas orações não são como deveriam ser. Elas jamais chegarão ao trono da graça de Deus como elas objetivamente deveriam chegar. Obviamente que isso tem um aspecto da limitação humana, mas percebam que nesse ato de oração nós não estamos sozinhos. Falamos inicialmente que no ato da oração há três pessoas. Então o texto diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inesprimíveis. A segunda pessoa envolvida no ato de uma oração é objetivamente a terceira pessoa da trindade. Paulo afirma que por não sabermos orar como convém, por não termos as devidas competências e habilidades para fazer desse recurso tão necessário e poderoso, esse meio de graça, a forma pela qual Deus resolveu abençoar a igreja, nós temos a necessidade de que o Espírito faça o trabalho para apresentar diante das imperfeições, diante das limitações, essa oração tosca e prejudicada pelo pecado, que lançamos sobre o trono da graça de Deus. Então aqui, Paulo nos apresenta o Espírito que nos assiste em nossa fraqueza. Ele faz o papel de interceder por nós e o faz por meio de gemidos inesprimíveis. Meus irmãos, nós precisamos entender melhor o que é que Paulo quer comunicar aqui, quando ele fala que o Espírito não somente intercede, mas ele intercede de forma especial por meio de gemidos inesprimíveis. A pergunta que o texto nos faz e que nós precisamos de responder agora é, que gemidos inesprimíveis são esses? Primeiro, nós precisamos de entender que Paulo já havia tratado sobre eles, ao enfatizar inicialmente nos versos 19 ao 22 desse mesmo capítulo, os gemidos da criação. Devemos lembrar que Paulo já havia tratado também nesse capítulo, nos versos 23 ao 25, acerca dos gemidos dos filhos de Deus. Então percebam que nessa unidade textual, dentro do capítulo 8 da carta aos romanos, Paulo não apenas fala do papel do Espírito em conduzir a nossa oração como intercessor, mas ele afirma também que o Espírito, ele geme em decorrência da queda, isso tem relação com a criação. Ele fala também dos gemidos dos filhos de Deus. Meus queridos, a resposta que nós precisamos aqui não é apenas essa. Mas nós precisamos de responder aquilo que o texto nos traz como informação, dentro daquilo que é muito comum nos nossos dias. Eu creio que a resposta mais objetiva que o texto requer de nós nessa noite, é entender que tipo de gemidos inesprimíveis são esses. E para tanto, nós precisamos inicialmente compreender do ponto de vista da etimologia, que é a análise da palavra no texto, na língua original, o que é que significa a palavra aqui utilizada por Paulo acerca desses gemidos. Meus irmãos e amigos, a palavra grega utilizada aqui é alaletós, e significa simplesmente sem palavras. Nós poderíamos pensar também dentro desses gemidos, que são suspiros que substituem palavras. É importante que se diga a proporção do desenvolvimento e da exposição desta primeira sessão do texto que é objeto da exposição desta noite, que a escritura não vai trazer aqui qualquer conotação de que esses gemidos sejam as chamadas línguas estranhas. Meus queridos, as chamadas línguas não têm relação com o texto de romanos, nem servem para estruturar uma doutrina de uma suposta língua que a igreja possa falar, sem que haja capacidade de interpretação. A própria expressão que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, acerca das línguas chamadas estranhas, é uma expressão do ponto de vista da etimologia, que nos faz entender que eram idiomas, afinal, a palavra grega lá era glossolália. Então, nós já compreendemos que nós estamos envolvidos nesse ato, ou nessa proposta de Paulo escrever essa carta aos romanos, quando ele fala da importância da oração, e ele diz que nós não sabemos orar. Mas ele também fala que há a importância aqui do Espírito que faz a mediação. Mas percebam comigo, e nós falamos no início, que há três pessoas envolvidas no momento da oração, e o texto vai nos mostrar, agora no verso 27, o quanto isso é verdadeiro. Veja aí na sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 8, verso 27, e o texto diz assim, E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Percebam então, que a terceira pessoa envolvida na oração, é a primeira pessoa da trindade, o Deus Pai. E é importante para nós, percebermos que Deus, que sonda os nossos corações, e também conhece o Espírito, é segundo a sua própria vontade, que ele vai nos atender às orações. Percebam como a dinâmica do pensamento paulino, traz não somente estímulo à oração, percebam como a dinâmica do pensamento paulino, nos mostra que de fato vale a pena orar, porque é muito embora a nossa oração seja imperfeita, e muito embora a nossa oração seja deficiente, há primeiro a ação de intercessão do Espírito, e há de fato a ação de Deus, segundo o verso 27, que não segundo as deficiências da nossa oração, vai nos atender segundo a sua própria vontade. Meus irmãos, há uma unidade de pensamento aqui de Paulo, porque no capítulo 12, ele vai afirmar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, antes de passarmos para a abordagem acerca da providência de Deus, no verso 28, eu quero nessa noite estimular você a orar. jamais orar como os cristãos neopentecostais oram, achando que podem determinar alguma coisa para Deus, achando que podem, pela força dos seus argumentos, ou para as suas necessidades, dizer para Deus o que Ele deve fazer. Meus irmãos, a nossa oração deve ter como referência sempre a oração modelo. Cristo nos ensinou a orar e a encerrar a nossa oração, dizendo, seja feita, pois, a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a proporção que você tem é uma necessidade, a proporção que aquilo que move o seu coração seja diante dos olhos dos homens impossível, jamais deixe de interceder, jamais deixe de orar. Primeiro, porque o Espírito faz o papel de aperfeiçoar a sua oração, entregá-la a Deus. porque Deus vai atender, não segundo a sua vontade, o seu querer, mas segundo aquilo que Ele resolveu fazer para você, quando Ele diz que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então, eu quero estimular você a ter uma vida de oração, a entender a oração como meio de graça, a não desprezar esse recurso poderoso, que pode efetivamente mudar os termos da sua história e da história daqueles que estão no seu entorno. Lembre-se de quantas pessoas foram visitadas por meio da oração. Lembre-se no Antigo Testamento do rei Ezequias. Lembre-se no Novo Testamento daqueles que estavam encarcerados, Paulo e Silas, e quando o anjo do Senhor foi abrir-lhes a prisão. Deus pode resolver a sua demanda. Ele pode visitá-lo nessa noite. Mas Ele pode também preparar você para entregar essa bênção que você quer depois. Porque um dia para Deus é como mil anos. E mil anos é como um dia. E Ele responde às nossas orações com sim, com não ou com espere um pouco. Então, ditas as palavras e os ensinos que envolvem os versos 26 e 27, nós precisamos de voltar o nosso olhar agora para aquilo que a Escritura nos ensina acerca da providência de Deus. Porque vejam que mesmo dentro de uma unidade temática, versos do 26 ao 30, Paulo trata sobre três temas. Ele fala sobre oração, mas agora ele vai falar sobre a providência de Deus. E esse texto tão conhecido da igreja é de igual modo um texto muito mal interpretado nos nossos dias. Paulo afirmou, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não sei se você consegue perceber comigo, mas o texto agora, em Romanos, capítulo 8, verso 28, toma uma nova conotação. Não apenas no que diz respeito à sua temática, já que Paulo deixa de tratar sobre oração e passa a discorrer sobre a providência de Deus, mas de forma especial, porque depois de falar de coisas que nós não sabemos, ele inicia essa unidade textual dizendo que nós não sabemos orar, ele inicia agora o verso 28 falando de coisas que nós sabemos. Ele diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. a pergunta que o texto nos faz ou que nós precisamos de fazer para o texto é sabemos o quê? Meus irmãos, a resposta está no verso 28. O apóstolo passa a discorrer aqui sobre a providência de Deus. Eu acredito que não haja nada melhor para nós quando nós falamos sobre providência de Deus se não recorrer à nossa própria história e à nossa própria teologia. A confissão de fé, que é um compêndio de teologia sistemática e a nossa referência denominacional ou confessional em assuntos de doutrina. no capítulo 5 nas sessões 2ª e 3ª vai falar sobre providência de Deus. E antes de abordar esta unidade e de forma especial o verso 28 eu quero ler para você capítulo 5 da confissão sessões 2ª e 3ª. Observe. Posto que em relação a presciência e ao decreto de Deus que é a causa primária todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente contudo pela mesma providência Deus ordena que elas sucedam necessária livre e contingentemente conforme a natureza das causas secundárias. Atente agora para a leitura da 3ª sessão. Na sua providência ordinária Deus emprega meios todavia ele é livre para operar sem eles sobre eles ou contra eles segundo o seu arbítrio. Então é importante para nós do ponto de vista daquilo que a confissão de fé nos ensina aqui nós termos uma percepção do que é que o apóstolo quis comunicar quando ele falou de coisas que a igreja e que nós sabemos. Enquanto ele inicia dizendo que nós não sabemos orar sobre providência ele disse que nós sabemos. Sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pergunta que nós precisamos fazer é o que é que isso tem como objetivo nos ensinar. Eu queria extrair cinco lições preciosas de Romanos capítulo 8 verso 28. Primeiro entender que Deus age em nossas vidas. Muito embora a nossa insensibilidade muitas vezes nos leve à percepção de que Deus está inerte aos nossos problemas de que Ele não está se importando com os nossos enfrentamentos com as nossas dificuldades nós precisamos entender inicialmente quando Paulo diz que nós sabemos que nós temos a consciência enquanto crentes reformados de uma igreja que tem a escritura com única regra infalível de fé e de prática que Deus age em nossas vidas muito embora não haja da parte de muitos essa percepção mas em segundo lugar Deus age em nossas vidas para o nosso bem e é importante que você compreenda que quando nós falamos que Deus age para o bem do seu povo ou para o nosso bem isso não quer dizer que o agir de Deus para o nosso bem possa nos gerar conforto às vezes através dos enfrentamentos do luto da enfermidade no corpo ou na alma dos conflitos da falta de recursos do desemprego o que a gente precisa entender é que na sua soberania ele dispõe absolutamente tudo para o nosso bem entender romanos capítulo 8 verso 28 é estar para além de um pensamento hedonista ou narcisista entender que mesmo aquelas coisas que são ruins aparentemente ruins tem da parte de Deus um fim proveitoso então quando ele disse que nós sabemos que todas as coisas cooperam ele está falando que são todas as coisas mesmo então primeiro você entende que Deus age em nossas vidas segundo você entende que Deus age para o bem do seu povo isso nos mostra por exemplo na história da teologia que Deus resolveu conduzir o seu povo para um período de cativeiro de exílio e eles estiveram na Babilônia durante 70 anos e voltaram depois de 70 anos muitos convertidos em meio a dor e o sofrimento e a distância da pátria e do culto então nós precisamos entender que Deus age para o bem do seu povo tanto quando enviou o seu povo para Babilônia como no resgate após os 70 anos mas é importante também que se diga em terceiro lugar que Deus age para o nosso bem em todas as coisas e eu preciso reiterar essa mensagem nessa noite porque há ações de Deus na vida dos crentes que algumas pessoas interpretam como a ação do inimigo da nossa alma é necessário entender que todas as coisas aqui são objetivamente todas as coisas mesmo nós precisamos entender isso a luz daquilo que conhecemos como analogia da escritura quando recorremos a outras passagens para lançar luz na passagem que é objeto da exposição para aclarar o nosso entendimento e compreender por meio de episódios que estão para além da produção textual que é objeto da exposição que de fato Deus age para o nosso bem em todas as coisas quando nós falamos isso eu me lembro por exemplo da experiência de José no Egito vendido como escravo quando os irmãos na realidade tentaram retirar-lhe a vida ele passou parte da sua juventude e toda sua vida lá no Egito e de escravo ele foi conduzido a posição de segundo maior e foi diante dessa condição de privilégio que ele teve após enfrentar vales e desertos distante da família e do seu povo que ele pôde se tornar o provedor da sua própria casa quando seus irmãos vivendo um período de estil o procuraram temendo aquilo que José poderia fazer contra eles e me chama atenção no texto do Gênesis capítulo 50 verso 20 que quando os seus irmãos o procuraram ele disse vós na verdade intentastes o mal contra mim mas Deus o tornou em bem nós precisamos entender que todas as coisas são todas as coisas mesmo José teve uma percepção mais aguçada da providência de Deus porque ele compreendeu que mesmo a traição dos seus irmãos mesmo os desafetos daqueles conflitos familiares tinham da parte de Deus um propósito muito definido meus irmãos essa verdade de que Deus age para o nosso bem em todas as coisas também encontrada na história da vida de Jó obviamente que em meio ao seu sofrimento quando foi tomado do alto da cabeça a planta dos pés de tumores malignos convivendo com aquilo que a medicina define hoje como metástase Jó gemeu e muitas vezes questionou aquilo que Deus estava fazendo mas ao final da sua vida sendo questionado por sua própria ignorância ele fez uma declaração que nos faz entender que o seu sofrimento também teve da parte de Deus um propósito ele disse para Deus eu te conhecia só de ouvir hoje os meus olhos te veem então nós reiteramos a tese de que absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus obviamente meus irmãos nós precisamos entender isso agora em um quarto ponto que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e retirarmos a possibilidade de um pensamento de uma teologia universalista essa ideia de que Deus age para o bem tem uma relação estreita com a aliança Deus age para o bem daqueles que lhe pertence Deus age para o bem daqueles que tenham aliança com ele que estão buscando pelos meios de graça o aperfeiçoamento do ser e do caráter não vão usar esse texto bíblico para aqueles que estão fora da aliança não vão usar esse texto bíblico para alguém que está sofrendo e que vive uma vida de pecados dizendo que aquilo vai contribuir para o bem às vezes o que uma pessoa sem Deus está vivendo é tão somente instrumento do juízo de Deus isso para conduzi-lo ao inferno e a experiência da morte eterna então quando nós afirmamos que Deus age em todas as coisas ele está agindo para o bem daqueles que têm uma relação pactual de aliança portanto se você é crente se você está aliançado com Deus por meio de Jesus se você se apropriou dos benefícios do seu sacrifício eterno perfeito suficiente ainda ainda você esteja num vale ainda que você esteja num deserto ainda que você esteja vivendo o maior enfrentamento da sua vida tenha consciência que Deus vai tornar tudo isso em bem para que o nome dele seja glorificado na sua vida mas por fim meus irmãos são aqueles que amam a Deus que são chamados segundo o seu propósito e nós precisamos entender isso também do ponto de providência de Deus então nós falamos inicialmente que essa unidade textual ela nos apresenta três temas falamos de oração Paulo diz que nós não sabemos orar como convém falamos sobre a providência de Deus Paulo diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito mas é dever nosso a proporção da exposição da passagem nos lembrarmos que nos versos 29 e 30 o apóstolo vai tratar sobre aquilo que nós comecemos como os elos da salvação ou como a teologia sistemática define como a ordem salutes acompanhem comigo a leitura versos 29 30 a escritura diz por quanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou nós precisamos de conhecer cada termo aqui não é a gente vai abreviar porque isso aqui é objeto de estudo nos seminários teológicos quando se trata da disciplina soteriologia entra naturalmente a chamada ordem salutes e lá se avalia cada termo utilizado aqui por Paulo óbvio que a ordem salutes é bem maior do que aqui é uma versão diminuída do que a sistemática trata mas eu quero tratar com vocês aqui ainda que panoramicamente essa unidade porque há um propósito aqui de Paulo falar agora sobre soteriologia que é a doutrina da salvação primeiro ele diz que por quanto aos que de antemão conheceu primeiro quando Paulo fala de um conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas ele está falando sobre a sua pré-ciência e a ideia aqui indica que em sua soberania Deus estabeleceu antes da fundação do mundo a quantidade exata daqueles que reconheceriam a Cristo como seu salvador então Paulo diz aqueles a quem ele endereça esta carta que ele considera como eleitos de Deus que o senhor havia os conhecido antes da fundação do mundo se você quiser mergulhar em águas mais profundas e compreender melhor a pré-ciência você lê na sua casa depois o salmo 139 de forma especial o verso 16 vai aclarar bastante a sua mente mas tratando de pré-ciência nós precisamos de dizer que essa pré-ciência implica na predestinação que tem como propósito a conformação como a imagem e semelhança de Deus e nós precisamos de olhar para essa unidade pensando nisso também porque ele diz porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos vejam que a predestinação aqui é para conformação obviamente que virá na sua mente a pergunta o senhor está anulando a ideia de que uma pessoa sem Deus ela não reflete a imagem do criador não não é isso toda a humanidade o ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus mas Paulo está tratando do tema aqui para além daquilo que é comum do aspecto moral ou do aspecto religioso por exemplo por homem por homem ser a imagem e semelhança de Deus ele tem aquilo que os teólogos definem como semi religions a semente da religião que o faz ter a necessidade de cultuar e de adorar então aqui Paulo está falando de predestinação para conformação ou seja você foi eleito antes da fundação do mundo e chamado eficazmente em uma relação de aliança com Deus para ser conforme a imagem do filho de Deus pastor o que é que isso deve nos ensinar nessa noite eu queria falar sobre três podemos definir assim preocupações que Cristo teve no discipulado com aqueles que ele ia chamando primeiro a sua preocupação de que aqueles que são chamados eficazmente desenvolvam a vida espiritual ao ponto de se tornarem semelhantes a ele e foi esse o grande objetivo do discipulado de Jesus durante os três anos do seu ministério público segundo havia uma preocupação natural de que aqueles que foram chamados eficazmente e que deveriam se conformar a imagem do filho de Deus tivessem também uma preocupação social ou seja que eles vivessem para além dos muros da igreja que entendessem a sua vocação também quando estão na família também quando estão no trabalho também quando estão inseridos nas suas relações sociais seja no condomínio ou no bairro onde moram então ter a conformação da imagem de Cristo é ser cristão para além da relação dominical testemunhar de Jesus e ter preocupações sociais que possam despertar as pessoas para a responsabilidade social da igreja mas por fim havia também uma preocupação de Cristo com a sua própria família e ter a conformação da imagem de Deus segundo aquilo que nós encontramos no verso 27 predestinados para serem conforme a imagem do filho de Deus é entender que o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa eu gosto sempre de reiterar esta mensagem que há pessoas preocupadas em sair do Brasil para ir para a África nada contra isso em sair do Brasil para ir para a Ásia para pegar o evangelho da graça de Deus mas está deixando para trás um monte de gente dentro de casa que ainda não conhece a Cristo como seu salvador então se você é pai se você é mãe quero dizer para você a sua casa está cheia de gente se você tem filho sobretudo para você anunciar as boas novas da salvação os nossos filhos precisam ouvir a mensagem gloriosa do evangelho da graça e da salvação enquanto a nossa casa e a nossa família não ouvir a mensagem gloriosa da salvação seja pela verbalização daqueles que são crentes ou pelo testemunho cristão o seu trabalho para fora da sua casa será ineficaz então quando o texto diz que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo nós precisamos entender a nossa casa como locos da nossa evangelização eu quero caminhar para o fim e agora verso de número 30 Paulo vai dizer dentro dessa ordo salutes e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou primeiro a ideia de chamado aqui é de vocação é o que nós conhecemos na teologia sistemática como vocação eficaz a teologia define dois tipos de chamada a vocação geral que é quando o evangelho é pregado o pastor está aqui pregando no domingo uma mensagem de salvação e ele apresenta o plano da redenção e há pessoas que compreendem do ponto de vista intelectual algumas até choram saem da igreja impactadas com a mensagem que é bem apresentada com a homilia muito bonita encharcada das escrituras e movida pelos afetos que o pregador tem ao texto sagrado e há pessoas que saem do ponto de vista intelectual convencidas daquilo isso é o que a teologia define como a vocação geral essa pessoa depois de sair da igreja iniciar sua semana vai voltar a ser quem sempre foi viver e conviver com os mesmos pecados Paulo está falando aqui da vocação eficaz a vocação eficaz é o que a teologia define como a invasão da graça porque nenhum de nós aqui desejamos servir a Cristo para para que nós deixássemos a nossa zona de conforto e a forma como nós vivíamos foi necessário que Cristo por meio do Espírito nos convencesse do pecado da justiça e do juízo invadisse o nosso coração mudando as nossas volições e nos dando consciência de pecados Paulo está tratando aqui aos que chamou e esse chamado aqui é o chamado que o pecador não pode resistir é o chamado eficaz que ele não pode dizer não que vai levá-lo às lágrimas ao arrependimento profundo de tudo que fez no decurso da sua vida mas Paulo diz mais que aos que chamou a esse também justificou e a justificação aqui meus queridos irmãos é o conceito de justiça imputada da expressão inglesa input de fora para dentro é a justiça de Cristo que é aplicada a vida do pecador que foi chamado eficazmente e justificado é importante que você compreenda isso que sendo chamado pecador é justificado de tal forma que a dívida que ele tinha que o escrito de dívida que era contra ele foi rasgado e todos seus pecados escravado na cruz então Paulo diz que aos que predestinou a esse também chamou e aos que chamou a esse também justificou e aos que justificou a esse também glorificou ponto de vista da nossa cosmovisão nós compreendemos o mundo a proporção da criação queda e redenção e quando nós falamos sobre redenção há uma associação e alguns defendem a tese de que são quatro pontos e não três que é criação queda redenção e consumação mas eu quero dizer pra você que esse estado de glorificação que será perfeito no dia do juízo final já começa aqui nós já temos os lampejos dos benefícios da obra vicária e sacrificial de Cristo nosso lugar nós já vivemos a antessala dos céus muito embora com todas as mazelas que o pecado ainda nos traz então quando Paulo diz que aqueles que foram chamados que foram justificados eles também foram glorificados e eles aguardam com expectativa tanto nós que estamos aqui como aqueles que já partiram e que hoje encontram-se vivendo a condição de estado intermediário da sua alma o dia da parousia quando Cristo voltará então a criação não terá mais gemidos nem os filhos de Deus porque todas as coisas serão como foram no pacto das obras quando Deus criou todas as coisas perfeitas então eu quero concluir a mensagem nessa noite estimulando você a três coisas primeiro a confiar no poder da oração não deixe de orar ainda que você tenha consciência de que você não sabe orar como convém lembre-se que Deus responde as suas orações segundo a sua própria vontade e que o Espírito Santo na terra faz o papel de mediar e Cristo nas cortes celestiais exercendo seu papel de sumo sacerdote no altar de Deus intercede por você então quero estimular você a continuar orando por aquilo que você deseja porque Deus ao seu tempo vai lhe responder segundo eu quero estimular você a confiar na providência de Deus ainda que a sua demanda possa ser impossível aos olhos humanos nós jamais devemos deixar de crer que Deus pode curar uma pessoa ainda que esteja no estado terminal nós jamais devemos deixar de crer que Deus pode restaurar a vida de um filho desviado ou de um marido que jamais conheceu o evangelho da graça de Cristo porque ele é poderoso para fazer isso mas por fim eu quero estimular você que tenha uma aliança com Deus até sempre a confiança que não obstante as suas fraquezas você já foi chamado você foi predestinado você foi justificado em menor medida já recebeu a glorificação então aguarde que um dia esse seu corpo como meu está afetado pelas mazelas do pecado será um dia perfeito e você não terá mais patologias nem na sua alma nem no seu próprio corpo a minha oração queridos irmãos é que o Senhor Deus possa aplicar a sua palavra para o nosso coração vamos ficar de pé e vamos orar encerrando estudo nessa noite meu Senhor nós te louvamos bendizemos e exaltamos o teu nome santo poderoso maravilhoso por essa noite pela riqueza da tua palavra que é que é que é para os nossos caminhos que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração a tua palavra que é inspirada que é autoritativa que é inerrante que ela gere mais fé mais esperança e mais contentamento ao coração dos teus filhos mas que ela também tenha o poder de gerar no coração daqueles que não tem nenhuma aliança contigo um arrependimento profundo de pecados para que esta mensagem seja o elo de relegação daquele que está perdido com Deus santo justo e verdadeiro por meio de Jesus eu possa chamar essa pessoa para que ela também possa experimentar das benesses dessa relação contigo despede-nos agora com a tua bênção Senhor e leve-nos aos nossos lares em perfeita segurança pois nós oramos no nome de Jesus amém sejam a bênção irmãos que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o nosso um e bondoso Pai poder a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós irmãos e sobre vós repouse assim vos abençoe o Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém podem sentar tem avisos muito bem gente sábado evangelização oito e meia tá bom os irmãos estão convidados a se juntarem tá bom Deus abençoe amém amém tá bem O que aconteceu? Tu és soberano Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo o que existe E acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Tu és soberano Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo o que existe E acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Mas apesar Dessa glória Que tem Tu te importas Comigo também Esse amor Tão grande Eleva-me Amar a vontade Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo E apesar E apesar Dessa glória Que tens Tu és tremendo 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 Amém.